Era por volta de 5h40 da tarde quando duas viaturas da polícia militar chegaram com um casal de criminosos na delegacia da Polícia Civil de Rio Verde, interior de Goiás. Eles são suspeitos de uma tentativa de latrocínio contra um idoso de 91 anos de idade. Essas imagens feitas por câmeras de monitoramento são do dia do crime e mostram os criminosos na entrada da casa do idoso, momentos antes deles invadirem a casa. A dupla armou toda uma estratégia para praticar o crime. Eu já tinha monitorado meu pai, com certeza, há muito tempo que ele já monitorou a triagem do meu pai, para dar um bote certeiro, como foi esse bote certeiro. Então, meu pai estava lá dentro da cozinha e entrou uma mulher, me parece, pelas câmeras que registram, e eu não sei o que essa mulher arrumou com meu pai e fechou a porta, a porta da frente. Aí, quando o cidadão chegou, deu dois toques na porta, ela abriu a porta e o cidadão entrou para dentro e tocou o terror com meu pai. Os criminosos agiram com muita violência. Lá dentro da casa, eles tocaram o terror. Porque eles reviraram a casa, caçando dinheiro, revirou tudo. E pegaram o travesseiro, jogaram meu pai no chão e estavam associando meu pai. E foi a hora que o pessoal chegou, ele estava desmaiado. O pessoal gritava, solado, solado, e ele não dava conta de responder. Aí, na hora que nós chegamos, ele nem sabia quem tinha chegado e nem o que tinha acontecido. E aí, foi dar de si no hospital. A dupla só abandonou a casa da vítima porque vizinhos escutaram barulhos e foram ver o que estava acontecendo. E viu aquele momento estranho naquelas alturas, gente, era cedo ainda. E ele escorreu, gente, vamos lá ver o que está acontecendo com o senhor lá. E chegou lá, quando eles abriu o portão bruscalmente, o pessoal vizinho, aquela correria danada. E o pessoal, os elementos, viu, o sete falou, vamos embora, e vazou. E levando um saco de produto, não sei o que é. Meu pai tem um comérciozinho de frente, os camelógrafos. Levando um cigarro, levou um aparelho de som dele, levou o celular dele e mais muitas coisas. O dinheiro que meu pai tinha em caixa, me parece, afasta de uns dois mil reais, pelando aquele dinheiro no bolso, foi levado tudo e deu no que deu. Ainda no dia do crime, o idoso foi trazido às pressas aqui para esse hospital particular, onde ele ainda segue internado. Aqui no hospital, foi constatado que ele teve a perna quebrada em quatro partes. E por conta disso, ele vai precisar passar por uma cirurgia para colocar uma placa na perna. Só que por conta da idade avançada da vítima, essa cirurgia é considerada de risco. Ele estava até recuperando bem, mas de ontem para cá, ele já não quer comer mais e a perna não desiste. O médico falou que tem que desinchar para poder fazer a cirurgia e não quer desinchar. Ele não está desenvolvendo bem. Assim que foi informada do crime, a polícia militar iniciou buscas pelos criminosos e foi apenas questão de tempo para encontrá-los. Eles não confessaram as agressões, mas confessaram que estiveram na casa do idoso e que roubaram o dinheiro sim. Tem essa ficha criminal. Tanto a mulher quanto o homem tem passagens por tráfico de droga, furto. Inclusive, os dois estão com o mandato de prisão em aberto por tentativa de homicídio. Se forem condenados, cada um dos criminosos pode pegar uma pena entre 7 e 15 anos de prisão.